Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui para passar as instruções da atividade avalativa da nossa disciplina de práticas laboratoriais. Antes de tudo, você deve assistir a videoaula da atividade prática lá do dia 13 do 4 e executar essa atividade aí na sua casa. Depois de ter feito a atividade prática, você vai pegar uma folha de papel sulfite e fazer um desenho. E o que deve ter nesse desenho? Você executando a atividade prática e também colocar os pontos, as ideias que você mais aprendeu fazendo esse experimento. Após ter feito o desenho, você vai tirar uma foto dessa folha de sulfite e vai fazer essa foto como imagem em anexo de um documento do Word e vai enviar pelo portal para a nossa correção. Espero todos os trabalhos de vocês. Até lá e um grande abraço!